Nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar essa foto simples nessa foto espetacular E eu vou utilizar o Lightroom e o Photoshop pra fazer essa edição Mas Bruno, eu tô começando agora na fotografia, será que eu consigo fazer? Ó, infelizmente, é lógico que você consegue fazer, basta seguir passo a passo esse vídeo Então vem comigo que o conteúdo tá irado Bom, já estou aqui na aba revelação do Lightroom Essa foto foi feita no vídeo de fotos criativas que eu postei aqui no canal Se você ainda não viu, eu recomendo que veja que tá muito massa E aqui no painel básico a gente vai fazer uma revelação básica pra levar essa foto para o Photoshop Bom, aqui eu vou aumentar um pouquinho a exposição Vou diminuir um pouco dos realces Abrir as sombras pra ganhar mais detalhes Abrir um pouquinho dos brancos pra dar um brilho na foto E fechar o preto pra gerar mais contraste na minha foto Bom, aqui na textura eu vou aumentar um pouquinho pra ganhar mais nitidez, ó Quando eu aumento, veja a diferença Se você não tem textura no seu Lightroom, você aumenta um pouquinho da claridade Mas só um pouco mesmo, porque a claridade é muito agressiva, principalmente pra pele Aqui eu vou colocar mais 25 de textura E vou aumentar um pouquinho da vibração Deixar aí mais 20 Então só uma revelação básica mesmo pra gente levar essa foto para o Photoshop Eu vou apertar o atalho Ctrl E Aqui no Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um Ctrl J pra duplicar nossa camada Pra ter sempre uma camada de segurança Aqui eu vou apertar a tecla L, que eu vou selecionar a ferramenta de laço E agora a gente vai fazer uma seleção nessa moldura Porque eu quero retirar essa moldura da foto, que não tá legal Então eu vou selecionar aqui a moldura, não precisa ser uma seleção bem precisa Fiz toda a seleção, aperto o atalho Shift F5 Aqui, ó, coloco em sensível a conteúdo Modo de mesclagem normal Opacidade 100% Vou clicar em OK Photoshop vai fazer uma leitura da nossa imagem E vai retirar esse objeto Show de bola Ó, ficou uma falha aqui, mas a gente vai corrigir com carimbo Primeiro eu vou tirar essas outras partes da moldura Mesma coisa, faço a seleção, Shift F5 e OK Show de bola Agora essas falhas aqui, ó, eu vou corrigir com carimbo Vou pegar aqui minha ferramenta de carimbo Seguro Alt, clico na área onde eu quero copiar E passo na área onde eu quero corrigir Não precisa ser tão detalhado porque a gente vai disfarçar com a sobreposição Agora a gente vai no Google pesquisar algumas overlays para colocar nessa foto Bom, aqui no Google eu vou pesquisar como Glass Overlay Vou clicar em alguma imagem Por exemplo, nessa aqui, ó Quando a gente clica, aparece várias outras imagens Eu vou procurar duas aqui, duas ou três para a gente aplicar na foto Quando você achar uma imagem, basta clicar com o botão direito e salvar a imagem como Eu baixei aqui duas fotos, agora basta clicar e arrastar para o Photoshop Bom, arrastei aqui para o Photoshop Eu vou clicar com o botão direito e vou virar verticalmente, ó Quero essa sobreposição, esse efeito aqui para baixo Vou posicionar aqui, apertar Enter Agora eu vou mudar o modo de composição de normal para divisão Vou baixar um pouquinho a opacidade, ó, tá em 100% Eu vou deixar em 80, vou deixar em 86 Agora eu vou pegar minha outra sobreposição Vou clicar e arrastar para o Photoshop Eu vou clicar com o botão direito e virar horizontalmente Eu quero esse efeito do outro lado Aperto Enter Vou mudar o modo de composição para divisão Show de bola Só que agora, ó, a sobreposição ficou pegando em algumas áreas que eu não queria Então eu vou criar uma máscara Nesse botãozinho aqui, ó Crio uma máscara Venho com o pincel na cor preta E vou tirar dessas áreas onde eu não quero Show de bola Eu vou diminuir só um pouquinho a opacidade Deixar aqui em 85 Massa Agora a gente vai trabalhar com a colorização da foto Começando com o ajuste de curva de tons Eu vou aqui, ó, no canal do azul Vou colocar um pouco de amarelo nos realces Pegar aqui na pontinha de cima e trazer para baixo E colocar um pouquinho de azul nas sombras Show de bola Vou vir aqui no RGB Vou pegar aqui dos meus tons para cima, ó E só dar uma puxadinha Para dar um realce melhor na foto Vou vir aqui no ajuste pesquisa de cores Eu vou escolher esse primeiro ajuste Dois strip ponto look Vou fechar aqui Só que eu vou mudar o modo de composição de normal Para luz indireta E vou diminuir a opacidade Agora eu vou criar outro ajuste de curvas Vou pegar aqui dos meus tons para baixo Vou deixar a foto assim Vou deixar a foto um pouco subsposta Só que eu vou selecionar a minha máscara Vou vir com o pincel na cor preta Aumentar o tamanho do pincel Você pode aumentar o tamanho do pincel Com abre e fecha corchete Vou dar um clique no rosto da modelo Show de bola Só para clarear essa área E agora eu vou utilizar o ajuste filtro de fotos Que é essa camerazinha aqui Ele já vem por padrão nesse filtro de aquecimento 85 Vou deixar nele mesmo Vou diminuir um pouquinho a opacidade Deixar em 85 Agora vamos ver o antes e o depois Antes E depois da nossa edição Se você quer aprender técnicas avançadas de Photoshop E se destacar no mercado da fotografia Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link para o meu curso completo de Photoshop Que vai do zero até o nível avançado Lá você vai aprender tratamento de pele Dodge and burn Colorizações avançadas E todas as técnicas de edição Utilizadas pelos principais fotógrafos de todo o mundo Então clica aqui no link Dá pelo menos uma olhada Porque está show de bola Então se você gostou do vídeo de hoje Deixe o like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E me segue no Instagram Porque lá eu posto muito conteúdo bacana É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Tchau.